Música Oi Sabe quantas vezes eu liguei hoje pra ouvir A sua voz no céu dizendo, oi amor como está? Mas o telefone só tocava, não atendia Me preocupei Não sei porque ainda Não queres voltar pra mim, bem, bem Eu sei que irei, mas baby, please me perdoa Eu tô aqui, me motiva Faz-me ser homem fiel Confiante no nosso amor E pro futuro Baby, fala a mim O que tens aí Pra não crer voltar Ficar com teu homem Baby, fala a mim O que tens aí Pra não crer voltar Ficar com teu homem Amigo, relaxa Perder e supera E para de ligar Cuida da tua lei A minha mulher não é tua Então para de incomodar E quando batias e maltratava Não te tocava Procura outra que vai aguentar as suas manias Essa não Essa não Voltar não Ai, ai, ai Dois demais Quando o homem Não sabe Baby, fala a mim Baby, fala a mim O que tens aí Pra não crer voltar Ficar com teu homem Baby, fala a mim O que tens aí Pra não crer voltar Ficar com teu homem E a mim Eu já Ficar com teu homem Toe, toe, tae, tae, tae Não, na, 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 na Cha ta 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 ta, da aí Na, 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 na Ooh, ooh, ooh T-t-t-t-t-t Ooh, baby T-t-t-t-t-t-t-t Ooh, baby Baby, follow me O que tens aí Pra não querer voltar Ficar com teu homem Baby, fala-me O que tens aí Pra não querer voltar Ficar com teu homem Ficar com teu homem Amém